Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje, então, nós vamos discutir as principais reações envolvidas na glicólise e na fermentação, duas importantes vias metabólicas presentes em praticamente todos os organismos vivos. Para iniciarmos, então, vamos relembrar rapidamente os últimos tópicos discutidos nas duas últimas aulas da disciplina, onde nós discutimos as duas fases da fotossíntese, as reações dependentes da energia luminosa e as reações de fixação do CO2. Nessa primeira etapa, onde nós temos as reações dependentes da energia luminosa, os dois fotossistemas, o fotossistema 2 e o fotossistema 1, são excitados pelos fótons de luz. Isso gera, então, uma corrente de elétrons através de todas as enzimas envolvidas na primeira etapa da fotossíntese. Iniciando, então, no fotossistema 1, esses elétrons são transportados para o citocromo B6F. Este citocromo, então, passa seus elétrons para o fotossistema 1, que, por último, transfere esses elétrons para a enzima NADPH oxidase. Este fluxo de elétrons, então, vai culminar, vai ser transferido para um aceptor final, que é a coenzima NADP, a qual vai receber esses elétrons e vai reagir formando, então, NADPH. Durante este fluxo de elétrons, também vai ocorrer a transferência de prótons para o interior do nosso grano, para o interior do lúmen da membrana antilacoide. Isso vai causar um acúmulo muito grande aqui de cargas positivas dentro do lúmen. Essas cargas positivas, esses prótons, vão ser dissipados através da enzima ATP sintase. E a energia resultante dessa dissipação, desse acúmulo de prótons aqui, deste gradiente de prótons, vai ser utilizada, então, pela enzima para a síntese de ATP. Então, durante esta primeira etapa da fotossíntese, nós temos a síntese de dois compostos aqui, o NADPH e o ATP, através, então, da absorção de energia luminosa. A segunda etapa é justamente as reações de fixação do CO2. Para essa segunda etapa, então, o NADPH e o ATP sintetizados na primeira etapa serão utilizados para a transformação deste gás carbônico, de três moléculas de gás carbônico, em uma molécula de gliceraldeído-transfosfato. Para isso, então, vai ocorrer a reconversão dos ATPs em ADP e fosfato inorgânico e a reconversão do NADPH a NADP e próton e hidrogênio. Essa segunda etapa aqui nós conhecemos também pelo nome de ciclo de Calvin, devido ao seu principal pesquisador que trabalhou na elucidação deste ciclo. E o resultado final, então, é a síntese de uma molécula de gliceraldeído-transfosfato. As demais moléculas são utilizadas, então, para regenerar aqui as ribuloses 1,5-bifosfato. Certo? Nós também comentamos na última aula quais eram os destinos desse gliceraldeído-transfosfato formado nessas duas etapas na fotossíntese. O principal destino desses gliceraldeído-transfosfato é justamente a síntese de biomoléculas e a utilização dessas biomoléculas para a obtenção de energia pela célula. Então, o gliceraldeído-transfosfato formado no ciclo de Calvin, na fase de fixação do CO2 na fotossíntese, ele poderá ser, então, convertido a amido e armazenado, então, pela planta ou pelo organismo fotossintetizante através de uma sequência de reações aqui envolvendo a conversão de um gliceraldeído-transfosfato em uma molécula de hidroxacetona, as duas triosefosfatos aqui conhecidas, e a fusão, então, de uma de hidroxacetona e um gliceraldeído-transfosfato formando, então, frutose 1,6-bifosfato. Essa frutose, então, em último caso, vai acabar sendo utilizada para a síntese de amido dentro deste organismo fotossintetizante. O destino desse amido, então, é o armazenamento para ser utilizado futuramente como fonte de energia ou como fonte de substrato para a síntese de outras biomoléculas. Um segundo destino dessas trioses fosfatos formada durante o ciclo de Calvin é o transporte para fora do cloroplasto e no citoplasma, então, essas trioses fosfatos vão ser combinadas novamente para formar frutose 1,6-bifosfato e, por último, resultar na síntese de um dissacarídeo conhecido como sacarose. Essa sacarose, então, vai ser destinada para os tecidos não fotossintetizantes para ser utilizado como fonte de energia ou como molécula para a obtenção de energia por parte do organismo. O último destino das trioses fosfatos formadas durante o ciclo de Calvin é a sua utilização para a síntese, então, de outras biomoléculas como nucleotídeos, aminoácidos e lipídios. Todas essas etapas aqui nós discutimos na aula anterior e o que eu quero ressaltar nesta aula de hoje são justamente essas duas etapas aqui de síntese tanto de amido quanto de sacarose os quais, ambos esses carboidratos aqui serão utilizados por outros tecidos não fotossintetizantes para a obtenção de energia. Mas como, então, que os tecidos não fotossintetizantes da planta utilizam essa sacarose ou, eventualmente, o amido para a obtenção de energia? E uma outra pergunta que surge decorrente dessa primeira é como que os seres não fotossintetizantes utilizam estes carboidratos, o amido e a sacarose para a obtenção de energia. Vamos iniciar pela primeira pergunta e mais à frente nós responderemos a segunda pergunta. Para que os tecidos não fotossintetizantes utilizem a sacarose ou o amido para a obtenção de energia nós necessitamos que essa sacarose chegue até estes tecidos seja transportada, então, pelos elementos de vaso pelo floema até os tecidos não fotossintetizantes. De que maneira que isto ocorre? Então, aqui nós temos um corte transversal da folha mostrando, então, as células do mesófilo as células que estão realizando a fotossíntese e as células dos elementos de vaso tanto do chilema quanto do floema. Aqui, maior aumento é a sequência destas células iniciando aqui pela célula do mesófilo contendo os cloroplastos onde a fotossíntese está sendo realizada. Então, aqui as duas etapas da fotossíntese a fase dependente de luz e a fixação do CO2 estão acontecendo e está ocorrendo a síntese das trioses fosfato gliceraldeído-transfosfato e de hidroxicetona fosfato e, posteriormente, a síntese de sacarose. Essa sacarose, então, vai ser translocada através dos plasmodesmas até chegar, então, nas células que estão próximas ao floema. Estas células, então, elas não têm plasmodesmas e o transporte de sacarose aqui vai ter que ser mediado por proteínas transportadoras. Aqui embaixo está em maior aumento as duas proteínas que permitem o transporte de sacarose até as células do floema, até as células dos elementos de vaso. Inicialmente, então, nós temos que ter a participação de uma bomba que vai utilizar a energia obtida a partir da hidrólise de ATP para concentrar prótons, concentrar íons hidrogênio dentro desta célula aqui do floema, do parênquema do floema. Essa alta concentração de prótons aqui vai ser dissipada por um transportador aqui e, no momento em que esse transportador permitir a passagem de prótons, junto com esta passagem, ele vai transportar a sacarose desta parte aqui onde a sacarose está mais concentrada para dentro, então, das células dos elementos de vaso. Uma vez dentro dos elementos de vaso, esta sacarose, então, vai ser deslocada através do floema até chegar nas células não fotossintetizantes ou naqueles tecidos que não realizam fotossíntese e necessitam de uma outra fonte de energia que não a energia luminosa. Uma vez nesses tecidos ou nessas células, essa sacarose, ela precisa ser translocada para o interior da célula, para o citoplasma dessa célula. Para isso, então, existe um transportador de membrana presente na membrana destas células não fotossintetizantes que vai permitir o transporte de sacarose para o seu interior. Esse transportador, ele possui duas conformações, uma conformação aqui com o seu sítio de ligação para a sacarose voltado para o lado de fora da célula. Então, a sacarose que estaria aqui no meio essa celular vai se ligar nesse sítio de ligação e no momento em que a sacarose estiver ligada, este transportador muda sua conformação para um estado aberto agora para o interior da célula, para o citoplasma da célula. Isso permite, então, que a glicose saia do seu sítio de ligação e seja disponibilizada ou liberada no citoplasma. Lá no citoplasma, então, nós vamos ter uma enzima que vai hidrolisar essa sacarose. Ela vai quebrar essa sacarose. Essa enzima, então, se chama sacarase e ela vai fazer justamente a clivagem da ligação entre os dois monossacarídeos da sacarose, já que a sacarose é um dissacarídeo formado por frutose e glicose. A ligação glicosídica que liga uma glicose na frutose vai ser hidrolisada por essa enzima, liberando frutose livre e glicose livre para o citoplasma. Esta glicose, então, livre é que vai seguir para o metabolismo para ser, então, oxidada e liberar a energia que a célula precisa para a realização das suas funções metabólicas. Como, então, que essa glicose aqui é oxidada? Como que a célula extrai energia deste substrato energético aqui, deste carboidrato? Para isso, então, a célula precisa de uma via metabólica denominada glicólise ou via glicolítica, onde essa glicose vai ser clivada, quebrada, oxidada e vai liberar a energia necessária para que a célula consiga realizar as suas funções metabólicas. A primeira etapa desta via metabólica, a primeira etapa da glicólise, consiste, então, na conversão desta glicose numa molécula de glicose 6-fosfato, ou seja, a adição de uma molécula de fosfato inorgânico nesta molécula de glicose. Este fosfato inorgânico aqui tem origem numa molécula de ATP onde a enzima hexocinase, que é a enzima que catalisa esta reação aqui, vai remover este fosfato, o terceiro fosfato do ATP e transferir ele para o carbono 6 da glicose, formando, então, o que nós chamamos de glicose 6-fosfato. 6, justamente, porque este fosfato inorgânico está ligado no carbono 6 da glicose. Essa é a primeira reação, então, da glicólise ou via glicolítica. A segunda reação consiste em uma isomerização dessa glicose, ou seja, a conversão da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Então, este anel de 6 carbonos aqui, que é o anel característico da molécula de glicose, é isomerizado em um anel aqui de 5 carbonos e o primeiro carbono aqui da glicose fica para fora do anel, formando, então, frutose 6-fosfato. O fosfato inorgânico aqui continua ligado no carbono 6, representado aqui, então, por esta bolinha vermelha aqui com a sigla PI no interior de fosfato inorgânico e esta reação, então, é catalisada pela fosfoglicoisomerase. A terceira reação da via glicolítica consiste em uma nova adição de um fosfato inorgânico agora ao carbono 1 da frutose, formando, então, o que nós chamamos de frutose 1,6-bifosfato. Esta reação é catalisada pela enzima fosfofrutocinase, abreviada aqui pela sigla PFK, e necessita, novamente, de uma molécula de ATP como doador deste fosfato inorgânico. Então, aqui nós temos duas moléculas de ATP sendo consumidas nessas três primeiras reações aqui da via glicolítica. Então, a célula necessitou gastar energia num primeiro momento para poder começar, então, a metabolizar essa glicose. A quarta reação desta via glicolítica, então, consiste na clivagem, na quebra dessa molécula de glicose ao meio, ou seja, formando duas moléculas de três carbonos, dois carboidratos aqui de três carbonos, o que nós chamamos de trioses fosfato. Essas duas moléculas já são conhecidas por nós, nós já vimos isso na fotossíntese, que é o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxacetona fosfato. A enzima que catalisa essa reação se chama aldolase e ela literalmente quebra a ligação entre o carbono 3 e o carbono 4 da frutose, liberando, então, gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxacetona fosfato. Essa dihidroxacetona fosfato, formada aqui, vai ser convertida num gliceraldeído 3-fosfato por uma enzima aqui denominada triose fosfato exomerase. Então, no final das contas, nós vamos ter duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato formadas. Uma diretamente aqui pela clivagem da frutose, a 1,6-bifosfato, e a outra pela interconversão aqui de dihidroxacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Essa primeira fase da via glicolítica nós chamamos de fase preparatória. Por que fase preparatória? Porque a célula necessitou investir energia nesta glicose, nessa molécula de glicose. Foram gastos aqui dois ATPs no início desta via metabólica para que esta molécula de glicose pudesse ser metabolizada. A partir de agora, a partir do gliceraldeído 3-fosfato a célula vai recuperar essa energia investida, vai recuperar esses ATPs investidos e vai ainda sintetizar mais ATPs para a realização das suas funções celulares. Essa segunda etapa então nós chamamos de fase de pagamento e ela inicia justamente com as duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato formadas aqui nessa primeira etapa da via glicolítica. Esse gliceraldeído 3-fosfato então ou cada um desses dois gliceraldeídos 3-fosfato vão ser convertidos em 1,3-bifosfoglicerato. Para que ocorra esta conversão de gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato nós vamos necessitar de um auxílio aqui de uma coenzima conhecida como NAD. Então esta coenzima que vai entrar no sítio catalítico desta enzima aqui que é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase e vai receber então um hidrogênio formando então a coenzima NADH ou NAD reduzido. Ao mesmo tempo que isto acontecer nós vamos ter a entrada de uma nova molécula de fosfato inorgânico aqui. Este fosfato aqui não vem de uma molécula de ATP como nas duas primeiras nessa etapa inicial aqui da via glicolítica. Ela vem do meio. O citoplasma da célula tem uma alta concentração de fosfato livre e é a partir desse fosfato então que esta enzima incorpora mais um fosfato na molécula formando então um 3-bifosfoglicerato. Então como nós iniciamos essa segunda etapa aqui com duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato é óbvio que aqui nós vamos formar duas moléculas de NADH e duas moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. A partir daqui todas as moléculas que aparecerem vão estar em dobro a sua quantidade vai estar dobrada. A próxima etapa então já é uma etapa de recuperação desta energia investida no início da via glicolítica onde esse 1,3-bifosfoglicerato vai ser convertido em 3-fosfoglicerato esse fosfato inorgânico aqui ligado no carbono vai ser removido e vai ser transferido para uma molécula de ADP formando então ATP só que como eu falei anteriormente como tudo aqui está em dobro nós vamos utilizar duas moléculas de ADP para formar duas moléculas de ATP recuperando os dois ATPs investidos inicialmente a próxima reação a oitava reação da via glicolítica é a conversão desse 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato esta enzima que é a fosfoglicomutase ela simplesmente muda esse fosfato de lugar do carbono 3 por carbono 2 apenas por uma questão de ativação para tornar esse fosfato um fosfato de alta energia e a décima reação é uma remoção de uma molécula de água desse 2-fosfoglicerato uma desidratação através desta enzima denominada enolase então a enolase vai remover uma molécula de água do carbono adjacente aqui onde está ligado o fosfato liberando essa água para o meio e formando como produto dessa reação o fosfenol piruvato e a décima primeira e última reação da via é justamente a remoção deste fosfato ligado ao fosfenol piruvato através da enzima piruvato sinase e a transferência desse fosfato para uma nova molécula de ADP formando então mais uma molécula de ATP como novamente tudo está em dobro aqui nós vamos formar duas moléculas de ATP e dois piruvatos como produto dessa última reação então no final das contas nós gastamos duas moléculas de ATP no início mas formamos aqui quatro nesta segunda fase da via glicolítica além de formar duas moléculas de piruvato como resultado final da via e duas moléculas de ATP como balanço dessa via então se nós formos fazer um balanço energético e de moléculas formadas e consumidas nós vamos ter que no início na primeira fase na fase preparatória nós necessitamos aqui gastar duas moléculas de ATP porém na fase de pagamento nós sintetizamos quatro moléculas de ATP ficando com saldo positivo aqui de dois duas moléculas de NADH duas com enzimas reduzidas e duas moléculas de piruvato pode parecer pouco num primeiro momento para a célula formamos formamos apenas dois ATPs aqui de saldo positivo e se a célula necessitar de uma grande quantidade de ATP para exercer as suas funções celulares as suas funções metabólicas ela vai ter que consumir uma grande quantidade de glicose não vai ter outra opção a não ser consumir uma grande quantidade de glicose para poder sintetizar uma grande quantidade de ATP já que parte praticamente metade desses ATPs vão ser consumidos nessa primeira etapa da via glicolítica e depois na segunda etapa somente a célula vai ter retorno uma outra coisa muito importante que convém ressaltar aqui é o destino dos ATPs sintetizados na via glicolítica o destino destes ATPs sintetizados na via glicolítica são todos os processos celulares que demandarem dessa energia como por exemplo síntese de proteínas transporte de biomoléculas síntese de biomoléculas um exemplo que nós podemos usar aqui para ilustrar onde esses ATPs serão utilizados é o próprio transporte de sacarose mencionado há pouco aqui na aula onde há necessidade de um acoplamento do transporte de sacarose com o bombeamento de prótons com o bombeamento de hidrogênios a bomba que faz o transporte de prótons ela hidrolisa ATP para extrair energia do ATP e a partir dessa energia realizar o transporte esses processos celulares uma vez que consomem ATP eles devolvem para o meio o ADP e o fosfato inorgânico necessários então para reiniciar novamente um ciclo de síntese de novas moléculas de ATP por exemplo a síntese de novas moléculas de ATP na via glicolítica a partir do ADP e o fosfato inorgânico liberado desses processos celulares um outro ponto importante a ser discutido também é o destino das duas moléculas de piruvato sintetizadas ao final da via glicolítica e o destino dessas moléculas de piruvato vai depender do tipo de ambiente que este organismo ou que esta célula se encontra todos os organismos conhecidos na faixa da terra são capazes de oxidar a glicose através da via glicolítica isso vale para fungos bactérias protozoários e todos os animais a forma como eles vão oxidar essa glicose o destino que eles vão dar para o piruvato resultante da oxidação dessa glicose vai depender do ambiente em que essas células ou em que esses organismos se encontram caso esses organismos se encontrem num ambiente anaeróbico na ausência de oxigênio o destino dos piruvatos formados na glicólise será as vias de fermentação caso esses organismos se encontrem num ambiente na presença de oxigênio ou aeróbico e possuam alguns componentes celulares necessários o destino do piruvato será então a respiração celular nessa aula de hoje a gente vai abordar somente as vias fermentativas deixando para a próxima aula as vias responsáveis pela respiração celular que tipos de fermentações existem então dentre os vários tipos de fermentações existentes os mais conhecidos são a fermentação lática butírica propiônica acética e alcoólica o nome dessas fermentações decorre justamente do produto formado em cada uma delas a fermentação lática o produto formado é o ácido lático também conhecido como lactato a butírica o ácido butírico ou butirato propiônica o ácido propiônico ou propionato a acética o ácido acético ou acetato e a alcoólica o etanol vamos dar uma olhada em cada uma dessas fermentações então a fermentação lática então após a glicose ser oxidada a duas moléculas de piruvato naqueles organismos que vão fazer a fermentação lática esses piruvatos vão ser convertidos a lactato como que isso ocorre existe uma enzima responsável por essa conversão de piruvato a lactato denominada então de lactato de hidrogenase e esta enzima simplesmente utiliza as coenzimas reduzidas produzidas na via glicolítica ou seja utiliza os NADH produzidos na via glicolítica remove os hidrogênios do NADH e adiciona esses hidrogênios na molécula de piruvato formando então o lactato essa via fermentativa ela é responsável então por regenerar os NADMais necessários para permitir com que a glicólise continue ocorrendo ou seja a função de todas as fermentações que nós conhecemos é nada mais do que reoxidar ou converter os NADH sintetizados na via glicolítica novamente a NADMais disponibilizando então essa coenzima oxidada para a via glicolítica para a reação da gliceraldeído 3-fosfato da hidrogenase e permitindo então que a via glicolítica aconteça de forma ininterrupta que aconteça sem nenhuma interrupção e que os ATPs continuem sendo sintetizados para suprir então a demanda energética da célula caso essa reconversão do NADH não acontecesse nós teríamos um acúmulo muito grande de coenzimas reduzidas dentro da célula na forma de NADH e praticamente não teríamos disponibilidade da coenzima oxidada o NADMais então essa reconversão induzida aqui pela lactato desidrogenase é extremamente importante para que não haja uma falta de NADMais no interior da célula e isso então causaria uma interrupção completa aqui na via glicolítica porque faltaria esta coenzima reduzida aqui para suprir as necessidades da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase muito bem um dos exemplos que nós podemos mencionar aonde a fermentação lática é extremamente importante é o processo de fabricação de silagem atualmente nós conhecemos diversos tipos de inoculantes que aceleram o processo de fermentação na silagem esses inoculantes nada mais são do que algumas espécies de bactérias fermentativas que vão acelerar o processo de fermentação no interior do silo nesse gráfico aqui ao lado nós temos duas situações aqui nessa parte superior aqui representa um silo aonde não foi utilizado inoculante e nesta parte inferior aqui mostra um silo aonde foi utilizado inoculante aonde foi inoculado algumas espécies específicas de bactéria que vão acelerar esse processo fermentativo então ao olharmos o que acontece dentro do silo após o fechamento do silo esse silo ele tem uma certa quantidade de oxigênio no seu interior que está demonstrado aqui pela linha laranja e essa quantidade de oxigênio vai diminuindo à medida em que as bactérias aeróbicas começam a proliferar no interior do silo no momento em que esses níveis de oxigênio caem drasticamente inicia-se então os processos de fermentação justamente pela ausência de oxigênio as bactérias fermentativas iniciam o processo de fermentação e esse processo de fermentação que é neste caso que é a fermentação lática vai começar então a produzir uma grande quantidade de lactato e esse aumento nos níveis de lactato é acompanhado por uma diminuição dos níveis de pH no interior do silo só que até esses níveis caírem a um determinado ponto aqui próximo de 5 ocorre também uma perda proteica no interior do silo devido ao consumo das proteínas presentes na matéria orgânica da silagem no caso se for uma silagem de milho na palha do milho essas bactérias vão começar a consumir essas proteínas que estão ali dentro e vão diminuir a qualidade dessa silagem no momento em que os níveis de lactato atingirem uma grande quantidade no interior do silo esse pH vai cair aqui abaixo de 4 próximo de 3,5 e com essa queda drástica no pH praticamente todas as proteínas e enzimas existentes no interior do silo de todas as espécies de bactérias vão acabar desnaturando e aí nós entramos numa fase aqui que é essa parte verde aqui do nosso gráfico que é uma fase onde a nossa silagem está estável está pronta agora vamos comparar esses processos aqui em termos de duração de cada um desses processos aqui quando a gente utiliza inoculante quando nós utilizamos inoculante nós podemos perceber que esses processos principalmente os processos iniciais aqui indicados por essa cor mais avermelhada e essa cor alaranjada eles diminuem em tempo em duração o consumo de oxigênio continua na mesma velocidade no entanto o início da fermentação acontece mais rapidamente com a inoculação de algumas espécies de bactérias que estão mostradas nesse quadro aqui então essas espécies já começam a fermentar a glicose presente no milho desde o início desde o início já e começam a produzir altos níveis de lactato causando uma diminuição muito rápida aqui no pH no interior do silo chegando em torno de 3,5 4 muito mais rapidamente quando comparado a silagem inoculada fazendo então com que todas as proteínas desnaturem e causando então a morte de todas as espécies de bactérias ali dentro e deixando então a nossa silagem estável uma coisa importante que convém ressaltar aqui no processo de fabricação da silagem é o ponte de corte do milho por que existe um ponto específico no qual o milho é cortado para a fabricação de silagem esse ponto de corte indica ou é exatamente o momento em que a semente possui um alto teor de glicose e esse teor de glicose presente no interior da semente é justamente o substrato para essas bactérias fermentativas iniciarem o processo de fermentação lática lembre que sem glicose não há como oxidar essa glicose não tem como fazer glicólise não tendo glicólise não há produção de piruvato não tendo piruvato não há como essas bactérias executarem a fermentação lática então o ponto de corte do milho tem a ver justamente com os níveis de glicose no interior da semente do milho essa glicose não vai ser utilizada pelo gado muito pelo contrário ela vai ser utilizada pelas bactérias que estão presentes ali dentro do silo para fazer fermentação o que o gado irá utilizar depois é justamente esta parte aqui da silagem estável é justamente a palha do milho é isso que interessa ao gado e não a glicose que está presente no grão do milho muito bem já falando em gado no momento em que esses animais ingerirem aquela silagem ou qualquer outro tipo de forrageira seja ela feno seja ela uma aveia uma pastagem enfim qualquer coisa essa essa forrageira ou essa pastagem irá se acumular no rumen desse animal e o rumen é uma grande câmara fermentativa aonde outros tipos de fermentações irão ocorrer vai ocorrer fermentação lática no rumen sim vai ocorrer mas também irão ocorrer os outros tipos de fermentações que nós mencionamos no slide anterior o rumen então é uma grande câmara fermentativa aonde a celulose que está presente na pastagem nas forrageiras alguns açúcares complexos a própria glicose que está presente no alimento que o animal ingere vão ser degradados e vão ser fermentados pela microbiota ruminal pelos micro-organismos que habitam o rumen então a celulose que é basicamente glicose a celulose é um polissacarídeo formado por glicose o amido que é um polissacarídeo também formado por glicose vão ser metabolizados pelas bactérias do rumen e vão ser fermentadas vão ser fermentados até os seus produtos finais que é basicamente ácido acético ácido propiônico e ácido butírico que são as três principais fermentações que acontecem no rumen junto com a fermentação lática vamos dar uma olhada então como é que acontece esses processos fermentativos dentro ou no interior do rumen de um ruminante por exemplo então a primeira coisa que nós temos que analisar é a presença de uma de uma uma microbiota bastante grande no interior do rumen nessa nessa imagem aqui nós podemos ver aqui várias células bacterianas aqui cada bastonete desses aqui é uma célula bacteriana aqui maior aumento então vejam que aqui tem aproximadamente 1.2 micrômetros de tamanho e o rumen é uma câmara que está repleto dessas bactérias e nessa tabela ao lado aqui tem vários tipos de espécies de bactérias que habitam o rumen dos animais e cada uma dessas espécies aqui tem algumas características próprias que características são essas algumas espécies são capazes de hidrolisar a celulose outras espécies são capazes de hidrolisar amido que é dado aqui então por essas duas coluninhas aqui as que tem aqui o sinal de positivo elas hidrolisam no H e fermentam no F e aqui nessa outra coluninha é para o amido hidrolisam amido e fermentam amido então essa primeira espécie hidrolisa a celulose e fermenta a celulose mas não hidrolisa amido e não fermenta amido e os tipos de fermentações que cada uma delas faz está sinalizado nessas outras colunas aqui então aqui a fermentação acética propiônica butírica que está como sucinato mas é butírica lactato e aqui a produção de metano então cada uma dessas espécies que estão listadas aqui elas apresentam ou elas possuem essas características de hidrolisar e fermentar celulose ou hidrolisar e fermentar amido ou fazer ambos e os tipos de fermentação que cada uma delas faz bom mas como que essas bactérias então trabalham com esses dois tipos de nutrientes celulose e amido vamos pegar o exemplo então da celulose então o ruminante ele vai ingerir a forrageira ou a pastagem e a celulose vai estar presente principalmente na parede das células vegetais aqui está então uma célula vegetal em maior aumento e se nós destacarmos aqui a parede dessa célula vegetal nós vamos poder ver então aqui as fibras de celulose que é formada basicamente por glicose a celulose é um polímero de glicose se nós aumentarmos a visualização dessas fibras aqui nós vamos ver então que a celulose é formada por microfibrilas por fibras ainda menores e ela é uma mistura de dois polissacarídeos a hemicelulose e a própria celulose e a celulose cristalina e se nós aumentarmos ainda mais essas microfibrilas nós vamos descobrir que a celulose não passa de um polímero formado por várias moléculas de glicose ligadas através de uma ligação glicosídica do tipo beta então para essas bactérias poderem utilizar esta glicose aqui que compõe essa celulose elas precisam quebrar hidrolisar essas ligações e liberar a glicose livre para o meio como é que elas fazem isso aqui está um exemplo então das bactérias que são nossos bastonetes e aqui um fragmento de matéria orgânica vegetal contendo celulose então se nós aumentarmos essa célula bacteriana aqui colocarmos em maior aumento nós vamos ter aqui o desenho da célula bacteriana e aqui o polímero de celulose formado por várias glicoses essas bactérias então secretam gente por meio essa celular enzimas que degradam que quebram essa celulose essas enzimas se chamam celulases que estão representadas aqui por essas bolinhas verdes e por essas bolinhas azuis então essas enzimas vão literalmente quebrar todas as moléculas de glicose que formam essa celulose liberando todas essas glicoses aqui por meio liberando por meio essa bactéria então vai captar essa glicose que está sendo liberada aqui da degradação da celulose e vai utilizar essa glicose na via glicolítica que nós acabamos de comentar formando então duas moléculas de piruvato sintetizando ATP sintetizando na DH exatamente como a gente comentou anteriormente só que como elas se encontram em um ambiente com baixos níveis de oxigênio que é o rumen essas bactérias não vão ter outra opção a não ser fazer fermentação o destino do piruvato produzido na via glicolítica destas bactérias aqui é fazer é ir para as vias fermentativas que vias fermentativas são essas então novamente o piruvato aqui está no centro e nós temos três tipos de fermentação que acontecem dentro do rumen que são as principais fermentações ruminais então nós temos a fermentação propiônica fermentação butírica e a fermentação acética existe também a fermentação lática como vocês podem ver daqui para cá o piruvato virando lactato e o NADH sendo reconvertido a NAD+, só que esta fermentação é secundária para a formação de propionato ela é secundária para a fermentação propiônica uma vez formado o lactato pela fermentação lática esse lactato vai seguir em uma outra via metabólica onde vão acontecer várias reações químicas mediadas por enzimas novas reoxidações aqui de NADH formando NAD+, até formar esse último produto aqui da fermentação que é o propionato existe uma via alternativa também para síntese de propionato mas a mais usual é esta aqui via lactato então esse é um dos tipos de fermentação que nós vamos encontrar no rumen o outro tipo de fermentação é através da conversão de piruvato a acetilcoá e essa acetilcoá então sendo desviada por uma outra via fermentativa aqui para formar butirato aonde uma molécula de acetilcoá vai se combinar com uma molécula de malonilcoá aqui produzida a partir do acetilcoá também até chegar na formação de butirato notem novamente aqui na fermentação butírica a importância da fermentação para reoxidar o NADH até a NAD+, e deixar disponível esse NAD+, para que ele retorne para a via glicolítica assim como aqui na fermentação propiônica também já a fermentação acética ela é uma fermentação bastante secundária não é a mais importante as duas mais importantes é a butírica e a propiônica são as fermentações que pro ruminante vão ser bastante importantes porque esses dois produtos aqui da fermentação vão ser absorvidos pelo intestino do ruminante e vão ser metabolizados pelo ruminante vão ser utilizados como fonte de energia pelo ruminante e a acética é mais secundária ela vai formar acetato e normalmente ela ocorre em organismos que fazem a fermentação butírica concomitantemente então organismos que estão fazendo bactérias que estão fazendo fermentação butírica normalmente a fermentação acética vai ocorrer em paralelo nesses organismos também e por último aqui a produção de metano que é um produto vamos dizer assim uma sobra um produto secundário produzido durante a fermentação ruminal então também vai ocorrer justamente nas bactérias que estão fazendo fermentação acética e fermentação butírica certo muito bem então esses três tipos aqui são os três principais tipos de fermentação que ocorre no interior do rumen no interior do estômago modificado dos animais ruminantes e eles ocorrem justamente porque dentro do rumen há baixos níveis de oxigênio e o que sobra para essas para essas bactérias é justamente fazer fermentação mas uma coisa importante a ser ressaltada aqui é que essas bactérias aqui só fazem essas fermentações ou só são possíveis de serem executadas nessas bactérias porque essas bactérias possuem as enzimas necessárias para fazer essas fermentações se nós colocássemos aqui no rumen outros tipos de bactéria se nós tivéssemos disponível aqui no rumen outras espécies de bactérias talvez essas fermentações não ocorreriam porque talvez essas outras espécies de bactérias não tivessem no seu citoplasma no seu citosol as enzimas necessárias para esse tipo de fermentação ok gente então na quarta feira nós vamos seguir discutindo os destinos do piruvato aonde nós vamos falar sobre o processo de respiração celular certo um abraço a todos e até quarta-feira